E aí, camboi do YouTube, tranquilo? Estamos aqui de novo com quem? Sou eu, cara! O Jorge do Descobrindo América, né? Conquistando América. Eu só falo Conquistando América. UOL, foi mal aí, ó. Conquistando América é o do UOL lá. Você vai lá e dá uma passada lá também, pô. É, pois é. Olha os dois, Descobrindo América também. Deixa eu tirar aqui, desligar aqui. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai arrumar hoje. Vamos ver. Vou nem filmar ainda. Vou nem mostrar. Vou nem mostrar aqui. Deixa eu zerar aqui o telefone. Pra não ficar consumindo... Mostra aí. O senhor é hoje... Eu sou o cameraman hoje. Mostra aí. A gente tá numa cidadezinha pequenininha aqui, chamada Lake Wales. E a gente tá num centro de paramotor e paraquedismo. Se liga! Uma cidade minúscula que também tem um centro aqui da Guarda Nacional Americana. Um quartelzinho da Guarda Nacional com viatura. Um quartelzinho bonitinho. No meio do lugar nenhum, né, Nelly? No meio do nada, cara. No meio do nada. Aquela galera ali, ó. Ela tava voando de... Trike, né? Trike, né? Trike pra paramotor. Trike para paramotor. Que é aquele... Parece um velocípede. Parece um... Um triciclozinho, né? Um triciclozinho com o motor atrás e o parapente. Os caras estavam voando. Aí a gente veio aqui dar uma olhada pra ver como é que é o... Os esquemas. A Aviator mudou pra cá. A Aviator tá com uma lojinha ali, ó. E eles também têm um canal no YouTube chamado Aviator Show. É. Segue lá, Aviator Show. Quem gosta de parapente, paramotor, eles estão aí na... Brincando. Vamos lá dar uma olhada, dá uma circulada. Aqui. Tá gravando ainda? Tô, tô gravando ainda. Tá fechado. É, depois a gente entra aqui. Tá fechado? Tá fechado. Close. Não sei por quê. A gente vê se ele consegue entrar. É. Lá dentro é maneiro, pô caraca. Lá dentro tem um monte de coisa. Aí, ali tá open, né? Mas é o pessoal de aviação. Tá ali a aviaçãozinha mesmo. É. Aula pra ser piloto de avião. Aula pra ser piloto de avião. Aí é quem entende. Tem que falar com uma pessoa que entende. Tá aberto. Tá aberto. E ali tem um avião pra abastecer lá. Olha lá o cara montando gasolina no avião. Ai, caraca. Postozinho da Shell. Postozinho da Shell. Para pra abastecer. Muito legal. Bom, vou dar uma parada no vídeo aqui. Porque a gente não sabe se pode gravar lá dentro. Daqui a pouco a gente volta. E aí, galera. A gente voltei aqui. Tô com o Jorge lá dentro. Eles tão conversando com o Fly. O cara, ele é da... Ele é... Da Inglaterra. Ele é um dos instrutores daí. E é massa o novo lugar deles aqui, bicho. Ele disse que eu posso pegar minha asa e dar uma brincada ali. Brincar ali um pouquinho. Vamos lá dentro dar uma filmada. Só que eu vou falar bem baixinho, tá? Que eles tão dando instrução aí pra um cara. Aí tá tendo instrução ali. Tá dando instrução ali. E aqui são os motores. Aqui é onde faz o toinho pra... O paraglider, para o sem motor, né? Eles fazem. Vamos falar, rapaz. Aqui é onde eles dão o treinamento. Meu capaceteiro é igual a esse aí. A celete para paraglider. Para... Para pente. Os capacetes nele. Toda a estrutura aqui. É esse espaço aqui. E tem outro espaço. Lá na frente. Beleza? Aqui a gente volta com outro vídeo. Ah, é. É um super instrução. Super lindo. É um super lindo para o instrução. Então, aqui é o ponto de vista do instrução. Ele não deveria estar voando perto de um estudante assim. E ele fica entangido com o estudante. A gente pega na asa, o vento para. Quando o Jorge estava com a asa na mão, estava ventando. Até empurrar, empurrar e voou. É. Oh, meu Deus. Olha pra aqui, ó. Não vai. Tem vento. Olha a biruta lá. Morta. Quase caindo. A verdade é que a gente deu uma brincada boa aí, né? Deu. Mas, poxa, a gente foi testar, né? E eu resolvi pegar. Pega na câmera. Vamos filmar. Aí, ó. Olha o ventinho aí, Lee. Olha o ventinho aí, Lee. Olha o ventinho aí, Lee. Caraca, que sacanagem, bicho. Que sacanagem. Tu já tirou até o mosquetão. Aí. Peraí que é boa. Vou botar de qualquer jeito. Acho que o papel não abri ela. O mosquetão, bicho. De tanto eu brincar com ele na praia. Vou purificar ele. Aê, Jorge. Fica aí. Fica aí que eu vou ir. Uhul. Eu não estou conseguindo pegar. E agora eu vou assim. Vai lá, vai lá. Ah, caiu na minha frente. Já era. Mas acho que deu pra pegar uma estrela boa aqui. Depois é só a gente tá na impressão. Que eu vou assim, ó. Pegando você e a vela. Tomara que eu não apareça, né? Isso é o Nathan. Ele voa. Ele vai voar daqui a pouco. Ele tem um scout. Olha aí, Jorge de novo ele. Estamos em uma vieira. Vamos, você stop for lunch? Você stop for lunch? Eu estou brincando, cara. Deixa eu me ajudar. Deixa eu me ajudar. Desculpa, desculpa. 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 Então, desculpa, desculpa. 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 O que você está me ajudar? Você Historyra Bove. Esse é o sapato do Brasil. Vagazinho e ele está indo. Aí vem a família pra cá, avô, sobrinho, primo, vem todo mundo pra cá. Muito massa, velho. Esse é o Flap. Ei! Ei! Como você está fazendo? Ele está visitando. Ele tenta. Ele é de Michigan. Aqui você está. Engraçado é que é o seguinte. Quando não tem vento, não tem vento, é bom pra o paramotor. Entendeu? O paramotor vai atumar, vai longe, velho. Brinca, porque fica bem suave pra voar. Entendeu? E a gente está no aeroporto. É um aeroporto. Só que não tem ninguém voando. Então eles vão brincar aí. Ali eles vão voar junto. Vamos lá. Tô só começando, galera. Tô só começando. Ainda vai levar muito tempo ainda pra mim aprender, porque eu não sou aposentado. E eu tenho que vir aqui só os finais de semana. Entendeu? Aquele cara lá, ó. O de óculos ali. De camisa azul marinho lá atrás. Depois do chapéu lá. Tá lá atrás ele. Ele veio de Michigan. Entendeu? Michigan, velho. É longe. E ele tá aí sexta, sábado e domingo. Amanhã vai ser o último dia. Mas ele vai fazer em três dias porque ele já voava. Ele já voava. Ele já voava. Ele tem uma certa experiência, entendeu? Então ele tá fazendo o curso pra saber o que ele tava fazendo de errado. Ele já voava. então foi rápido, no meu caso, que eu não sei de nada, eu sei controlar a vela, a asa, entendeu um pouquinho, é diferente, cara, você pegar e botar a asa lá em cima da sua cabeça e ficar controlando, é diferente, tem o motor para acelerar, tem a compensação, porque quando você acelera o motor, enverga você, é meio complicado, então eu vou ter que ter todas essas aulas aí, a respeito da troca de posição de vento, térmica e tudo mais, entendeu, isso tudo vai levar um tempo, depois eu vou conversar, sentar, fazer um vídeo só específico, mostrando para vocês o custo disso tudo, quanto é que custa para fazer isso tudo, aí eu sento com o Jorge, ali a gente faz um vídeo, mais ou menos de 5 minutos, que dá para explicar tudo, só em um vídeo, e vocês vão ficar sabendo qual é o custo aqui nos Estados Unidos, eu estou em Tampa, o lugar que se chama Lake, Lake, Lakeway, alguma coisa assim, é onde está o avieiro, school, ali é o Firewell, eu acho que ele é o pai do Eric, e ele vai voar, ele vai levar esse senhor aqui para passear aí com ele, ele está fazendo o setup para colocar as linhas por cima, vai, deixar tudo, tudo junto, e quando ele for voar, eu vou ter que parar o vídeo, para ajudar ele a deixar a asa, meio que cheia, para ele poder seguir, é mais fácil para ele, o Nathan, ele vai voar, já já, está voando baixinho, e mais fácil, como é fácil a asa de, 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 para Moro, vai abrir, a minha é muito difícil, velho, de controlar, a minha gente abre, ela quer levar você já, quer ir embora, está passando as instruções para ele, Vou desligar um pouco aqui, e vou ajudar ele, beleza galera, aqui é para o recolo, velho do céu, esse ai dá medo irmão, tu é doido, ele usa óleo de competição, sintético, primeira vez que eu vejo, o cheirinho, neles, ai, sem motor, vai para usar sem motor, nice e easy, uhuuu, ooo, Bom galera, é muito bom Esse Sport É mais calmo Do que o Moto Velocidade É Mas É Complicadinho Você precisa saber Senão É feito você fazer Trilha De Motocross Cai e se quebra Porra, bicho A asa deles é muito facinho de controlar Vai voar, velho Aê, o Nathan vai voar agora A gente tava comentando Eu e o Eu e o Flight ali tava comentando Que não é bom fazer isso A todo mundo acelera Desse jeito E não é bom Não precisa Tem que deixar de um a dois minutos O motor funcionando normal Porque quando você faz isso O motor ele Ele Aquece Então ele estoura Geralmente estoura Na ponta do escape O carro voando bem baixinho Calmo Pegado Beleza, já a gente vê com outro vídeo aí, tranquilo? E a galera ali, só assistindo. Agora o Eric, o dono está voando, o dono está no ar. Aí ele brinca, velho. Vamos, eu posso fazer isso? Trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em 5 minutos. Oh man, come on. O que ele está fazendo, velho? O nome dele é Eric. Olha como ele está voando, cara. Uma orelhinha. Brincadeira, velho. Olha como ele está voando, velho. Não. Ele deve estar com rádio, né? E o avião lá, ó. O avião é grande e brata. Mas é muito clara, velho. Para localizar o cara no ar. É muito clara, velho. É muito clara, velho. Ah, eu quero voar assim, mas eu tô sentado. Agora é minha. É muito fácil controlar essas asas, velho. Brincadeira, bicho. Tu é doida. Véi, eu perdi a manobra que esse doidinho fez, pô. Ele é acrobata do avieiro, meu irmão. Vai fazer isso que ele vai pousar, velho. Ele é acrobata do avieiro. Daqui. Aí, vê. Pousou. Tá de boa aí, ó. Bora, velho. Decoa e faz de novo o que tu fizesse. Só pra eu filmar. Porra, bicho. Jorge, perdeu melhor. Perdeu melhor, melhor. Porra, bicho. Esse cara deu um rasante aqui, bicho. Que a ponta da asa quase pegou no chão, porra. Tu não viu. Que bosta, velho. Ele é um dos integrantes aí do grupo de acrobacia aqui do clube. Beleza. Se ele for voar de novo, eu dou uma olhada aí. Maneiro. Bom, finalizamos o dia. Vamos finalizar o dia aqui com esse último vouzinho. É o último cara. Tá no ar. Vai descer aí agora. Tá treinando ainda. Só que de tri. Sweet. Acabou. Valeu, galera. E, seu Jorge, o que é que você achou do dia? Pô, show de bola, né? Voltando aí as raízes. Voltando ao mundo do voo. Vai virar casaca. 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 Tô pensando, tô pensando. O que é que é? Flórida é... Como diz os amigos, é flat. É flat. É flat. É flat. Mas a galera é o seguinte. Eu tava conversando com ele. Tem muita gente que voa, né Jorge? Com o parapente. Sim. Com a asa de parapente. Desculpa? É valeu? É valeu? É valeu. Ele é da Inglaterra. Olha aí. Você está pronto hoje? Você está pronto? Eu estou pronto. Eu estou pronto. Bom. Tenha fome hoje. 7h15. Ahahahahahah. Faça novamente. Não é? Todo dia. Bom. Esse é o pai... Da asa. É... Fundador do avieiro. Vê que legal. Bom galera. Liguei a câmera pra... Finalizar o vídeo. Valeu estar com vocês aqui. Vou botar esses vídeos aí. Pra vocês darem uma... Tenham uma noção do que... Do hobby que vai entrar no canal. Não é barato. Custa caro. Eu vou fazer um vídeo específico. Depois. Sentar e fazer esse vídeo. Explicando quanto custa. Quanto... Como é que... Como é que é o processo. Quantos dias são. Entendeu? E... Pra vocês estarem sabendo. Aqui na Flórida. O lugar se chama... Avieiro. Tá? Aqui na Flórida. Em Tampa. Não é Tampa. É... Lake Waves. É... Lake Waves. Entendeu? Então... Tá aí. Valeu por vocês estarem mais... Por mais um vídeo junto comigo. E... Porra. Desculpa aí a ausência de vídeos no canal. Mas é porque a gente não tem incentivo né véi. Clica no like. Se gostou é claro. E vai sempre... Vai sempre compartilhando aí com a galera bicho. Beleza? Eu tento fazer alguns vídeos legais. Esse cara aqui que tá comigo aqui. Izuí. Faz uns vídeos legais também. Vai lá no canal dele. É isso aí. Vai lá. Descobrindo a América. Não é Conquistando a América. É Descobrindo a América. É Descobrindo a América. O... Conquistando a América. É do nosso amigo Wall. Que é de lá de Orlando. Lá de Orlando. Exatamente. Beleza? Abraça aí pro Wall também. Um abração. Valeu. Até mais galera. Valeu. Tchau.